E aí galera, tudo bem? Espero que sim. Tá de noite já, trabalhei o dia inteiro, mas vamos lá, trazer conteúdo. Hoje eu vou soldar o agregado, que tá trincado. Ah Matheus, mas por que você não troca o agregado? É verdade, eu tenho um agregado ali pra me trocar, só que agora, nesse momento, eu não vou mexer com isso. A suspensão tá ruim, eu tenho que tirar o motor pra soldar o túnel, então, eu vou fazer um paliativo pra me rodar com esse carro mais alguns meses, até eu poder parar ele, pra poder tirar o motor, fazer um serviço bonito, trocar um lado do assoalho que tá ruim. Então agora eu vou mostrar pra vocês como tá o assoalho ali. Aí galera, debaixo do carro aqui, olha como tá. Ele tá trincado, ó. Deixa eu pegar uma posição aqui, ó. Mas ele tá trincado, tá fazendo barulho. Meteram um parafuso aqui, ó, ferrinha de construção. Eu vou tentar meter outro ferro de construção. Dar uma reforçada aqui, ó. Para ele aguentar mais um tempinho. Olha como tá por baixo. Eu vou ter que trocar esse pedaço aqui do assoalho, ó. Deixa eu puxar a luz. Esse pedaço aqui que tá podre. Esse lado aqui tem que tá bom. Trocar esses parafusos do coletor. Instalar o nível sensor de temperatura. E isso aí, galera. Vamos lá. E aí, galerinha, quanto mais vai soldando, mais vai achando B.O. Soldei aqui, ficou bem feio, tá muito sujo, muito cheio de óleo, então não vai ficar uma solda linda. Mas aí já tô achando esse trincado aqui na parte de trás, ó. Vou tentar fechar ele, é isso aí, o trem vai dando fumaça, hein. Olha lá, saindo fumaça, foca. É aí, galera, de noite, olha lá, fumaça ainda do agregado que tá com óleo aqui. De vez em quando umas labaredas, mas vamos que vamos. Galerinha, tô soldando aqui, quanto mais eu soldo, mais aparece, ó, esse trincado aqui, tava tampado pela sujeira. Esse aqui em cima. Aí tava até com umas escoras que não foi batido. Aqui tá uns reforcinhos que eu coloquei, até eu poder trocar. Tá uma bosta de rolinha? Tá, mas é importante aguentar. Aí você vai soldando, vai cair na sujeira. Olha os trincos aparecendo, galera. Agora apareceu esse trinco aqui, ó. Vamos soldando, meu Deus, ainda bem que eu vim soldar. Tava dando uns estralos aí, ó. Motivo, debaixo da sujeira. Aqui eu já dei uma pontilhadinha. Vou tentar meter mais um reforcinho aqui, dei outra pontilhada. Mas eu tenho que fazer isso aqui logo. É um paliativo pra rodar mais uns dias. Mas vou ter que trocar isso aqui, sem condição. Olha aí, galera, o perigo. Vamos pontilhar ele. Já eu volto aí. E aí, galera? É, quase 10 horas. Fiquei um poesodo na cara. Galerinha do céu. É, pedi pra vocês. Quem não é inscrito, se inscreve. Dá uma força aqui pra nós. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui como que tá. Aí, galera. Ó. Aqui, aqui, acho que ficou bom. Soldei o trinco. Soldei o trinco. Espere aí que a iluminação tá solda, solda. Soldadinho aqui bonitinho. Aqui embaixo eu coloquei os reforcinhos. Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Coloquei um reforço. Aqui em cima. Esse aqui já tinha esse que eu tampei ele na solda. Esse aqui embaixo. Coloquei dois reforços aqui embaixo. Vai aguentar. Aí, pra amanhã, eu vou soldar esse canto aqui, galera. Ó. Vou fazer um reforço aqui, até eu poder trocar esse assoalho. Tá vendo, ó. A beirada podre. Eu vou ver se eu coloco uma cantoneira, alguma coisa aqui pra segurar. Pra poder trabalhar a estrutura do carro. Que eu sinto que ele fica frágil sem esse... Daqui lado ali tem um pontinho também. Mas eu tenho que trocar o assoalho. E soldar o túnel aqui. Só que eu tenho que tirar o motor. Eu não posso parar esse carro agora. Não, mas a frente aqui é bem boa. Assim, é um carro velho, galera. Não adianta ficar se iludindo. É um carro velho. A maquininha que eu tô usando aqui pra solda... Zero bala. Mas, ó. Ficou reforçado. Aí, galera, o que eu fiz. Troquei essa manoplinha aqui. Coloquei um pistãozinho. Não sei. Sei lá, acho que ficou meio legal aqui, ó. Vamos ver. Ó. Bem legalzinho. Aí, eu comprei um marcador de combustível. E um marcador de temperatura pra pôr aqui. Porque o do painel não tá funcionando. Só que eu não vou. Ah, eu desliguei a bateria pra soldar. E deixe aí no comentário. Se quem solda aí sabe se realmente é necessário desligar. Então, galera. Precisa desligar o cabo da bateria? Ou não? Não sabemos. Comprei um joguinho, uma juntinha aqui, ó. Do coletor de admissão. Tava faltando parafuso. Por isso o carro não dava lenta. Vou fazer isso também. É... Galera, é isso. Acho que eu vou parar por aqui e editar o vídeo. Vou tentar postar hoje. Igual eu falei pra vocês, sabe? Tá muito corrido pra mim. Mas eu não vou desistir desse canal. Vamos seguir firme e forte nele. Então, peço aí... É... Hoje foi um vídeo mostrando mais o que eu tô fazendo. Mas eu vou tentar postar todo dia. É difícil. Não é fácil. Mas eu vou tentar. Então, se você puder deixar um like, um comentário. Se inscrever. Ajuda muito a gente aqui. A gente... Eu. Me ajuda demais. Fazer o canal crescer e tal. É... Vou trocar os parafusos lá que tava faltando. Eu arrumei o parafuso do... Ixi, isso aqui é da... Ajuda deslizante do bolachão ali da Mocinete. Deixa eu ver o parafuso errado. Aqui, ó. Allen. Eu vou trocar. Tá faltando dois. Eu vou colocar os dois parafusos. E trocar junto. Do coletor. Aí vai dar lento. Porque eu coloquei um parafuso à toa. Já deu... Já melhorou muito. Aí eu comprei esse embleminha. Ele tá zoadinho, ó. Eu vou passar uma listinha nele e pintar. Tem que ver que cor que eu pinto ele, mas... Pôr o embleminha na grade. Tá faltando. Galera, eu acho que é isso por hoje, tá? Aí, comenta aí. Devo deixar... Pistão ou essa manoplinha sem graça? Ó. Pequenininha. Aqui eu acho que ela deu uma pegada melhor, ó. Ó. É, eu acho que eu vou acabar deixando. Gostei do pistão. E aí, galera. Esse pistão aqui é um pistão do motor EA111. Originalzinho, ó. Faz tempo que eu tenho esse pistão aqui, ó. Desse lado. Deixa eu ver... Aqui, ó. Pistãozinho originalzinho, ó. A medida dele é... Deixa eu ver. Acho que tem aqui. Meia sete. Meia sete. Zero e oitenta e cinco. Pistãozinho. Pequenininho. É isso aí, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Editar e subir esse vídeo ainda pro YouTube. E o preto tá aqui. Ó, o Santanão Preto pra gente mexer. Mas isso aqui é outra história. Tem muita história pra contar. Muita coisa pra conversar. E hoje eu tô cansado. Mas é isso. Acho que sem o sacrifício não tem... A vitória, alguma coisa assim, né? Galera, mais uma vez. Se inscreve, deixa um like. Me ajuda demais. É isso aí. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. E comenta pistão lá no... No comentário pra saber que você chegou. Valeu, galera. Abraço.